Olá pessoal do Boteco 98, todo mundo que está acompanhando a 98 nesse sabadão. A gente está aqui acompanhando hoje uma compraria feminina que fala e também degusta vinhos, não é isso? Eu vou conversar com a Vanessa Ferreira, que é coordenadora do Lulu Vinhas. Bem-vindo ao Boteco 98, Vanessa. Conta pra gente o que é o Lulu Vinhas. Primeira obrigada pelo convite, eu amo participar desse programa. Lulu Vinhas nasceu majoritariamente como uma confraria feminina, foi uma ideia de duas amigas pra executar, né? E surgiu numa viagem que eu fiz ao exterior, onde eu pude provar um menu completo com 10 passos e cada passo tinha um vinho. Aí eu quis importar essa ideia, mas com várias pessoas. Então a ideia partiu de duas amigas que se encontravam com mais 5, mais 10, mais 15. Quando o número ficou impossível de se reunir na casa de uma delas, a gente começou a levar essa confraria para os restaurantes. Hoje a confraria se chama Lulu Vinhas, que o início desse grupo é como se fosse uma comparação com o Clube do Bolinha e as Luluzinhas. Esse nome foi dado, inclusive, por um sommelier em Belo Horizonte que a gente ama muito, que é o Nelton. Então ela foi batizada por ele, justamente porque esse grupo chegava sempre no restaurante que ele trabalhava. E aí ele falava lá, vem as Lulu Vinhas. Então é, e já é um grupo muito grande. Hoje são 700 mulheres. Hoje já envolve viagens, hoje já envolve um programa que a gente tem anual, que é um wine tour. Porque ele percorre vários pontos da cidade, as pessoas vão andando e bebendo, abastecendo as suas taças. É uma caminhada na qual ela pode visitar vários importadores, logistas e distribuidores de vinho. E o que acontece nessas confrarias, Vanessa? Conta o que foi para a gente, o que acontece, além de degustar vinho. Também tem uma coisa importante. Você está achando que beber vinho é só beber? Não é só isso, né? A ideia é que a gente saiba beber corretamente, o vinho certo com a comida certa. E essa possibilidade que a gente tem, quando a gente faz um menu harmonizado, é de fazer essa experimentação. Saber o que a gente gosta mais, saber quais os vinhos a gente não gosta. E ir criando aí uma biblioteca, né? Para cada uma, cada pessoa tem uma experiência com vinho. Para quem quer conhecer o Nuno Vinhas, passa o contato, passa a roupa. O que tem para a galera conhecer quem está de casa ouvindo a gente? Então, hoje a maneira mais fácil de nos encontrar é através do Instagram. Existe o site também, www.luluvinhas.com.br Existe o Instagram, luluvinhas.confraria Repete o arroba? Arroba luluvinhas.confraria Aí, gente, já segue lá no Instagram, todo mundo conhecendo, arroba luluvinhas.confraria Muito obrigada, Vanessa. Eu volto com vocês, pessoal do Boteco 98. Obrigada.